Quando estivemos a pensar, tecnologia, hábitos de consumo, o Brasil cresce, o reposicionamento da Oi, qual é, se vocês quiserem, o primeiro tiro que a gente dá para relançar a nossa estratégia no mercado, para que os clientes sintam que a companhia está fazendo qualquer coisa de novo. Então nós fomos, e para mim foi uma descoberta, passei muito tempo com a equipa do marketing a tentar perceber a marca Oi, o que eram os pontos fortes da marca, e claramente um dos pontos fortes da marca Oi é que ela é vista como uma marca jovem, ela tem um DNA de uma marca jovem. Muito bem, então esse é o meu ponto de partida. Depois, quando começamos a olhar para os jovens, o que é que verificamos? É um segmento de mercado muito grande, mas ao mesmo tempo muito exigente. Muito exigente. As redes sociais são uma oportunidade, mas também são uma ameaça. Então nada melhor do que nós abraçarmos exatamente o maior desafio que a nossa companhia podia ter, que é alavancar a sua juventude em termos de marca, para endreçar um segmento que é muito exigente e é muito difícil, e que cobra muito de todos os operadores, que é muito rápido no gatilho. Então o que é que nós fizemos? Nós tendo percebido que é uma galera diferente, uma turma diferente, nós então fizemos aquilo que se exige a uma companhia como nós que faça, que é falar com os jovens. Então nós, não, o Aspesi aqui, que é o meu colega do Comitê de Mercado, que é responsável pela área de varejo, fixo e móvel, o Roberto, aqui a equipa toda de Roberto, nós essencialmente dissemos, ok, este é o caminho, mas nós temos que escutar, nós temos que auscultar exatamente esse target, para perceber o que é que eles querem. Então é isso, nós hoje, eu acho que é, nesse aspecto para mim é extraordinário poder fazer a minha primeira coletiva lançando um produto a pensar nos jovens, pensado pelos jovens, a pensar nos jovens e para os jovens. Como dizia aqui o Daniel Pareto, no fim, este plano vai permitir manter as amizades todas, é um plano que vai permitir falar o que quiserem, tem muitos dados também, então eu vou pedir ao Roberto para ele agora poder apresentar em maior detalhe este nosso serviço e depois eu no fim faria a conclusão. Obrigado, Roberto. Bom, bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, para poder dividir os detalhes do nosso Oi Galera, é um fruto de um trabalho grande da equipe nos últimos meses e eu queria primeiro começar reforçando a mensagem do Zainal de que o plano foi desenvolvido pela galera para a galera. Então a gente começou conversando muito com jovens, seja internamente, seja externamente, através de focus groups, a gente trabalhou também com formadores de opinião dentro da comunidade jovem, não é uma galera, são várias galeras, então a gente mergulhou realmente no entendimento dessas necessidades dos jovens, a gente levantou o que existia de pesquisa também dentro de um trabalho forte de desk research, trabalhamos com o benchmarking, o que existe de mais moderno, de mais avançado no mundo em relação a produtos direcionados para o público jovem e trabalhamos as pesquisas quantitativas para determinar exatamente quais eram as alavancas mais importantes dentro da nossa oferta. Só que o Oi Galera não é só uma oferta, ele é muito mais que uma oferta, a gente está buscando criar uma cadeia de valor diferenciada para esse público e essa cadeia começa com oferta, que vai ter muitos benefícios relevantes, a gente vai falar dela daqui a pouco, passa por um relacionamento focado na web, então a gente está desenvolvendo canais novos, inovadores, com uma linguagem diferenciada para se comunicar com esse público, canais de distribuição que são alternativos, que estarão aonde a galera estará e uma comunicação obviamente muito diferenciada com a linguagem do jovem. Então vamos falar da oferta, nós trabalhamos então a oferta em torno do chip, que dá direito, faz parte aí da entrada do cliente no Oi Galera. E a primeira coisa que a gente trabalhou foi o SMS, né? Em muitas conversas que a gente teve com os jovens, os jovens falavam que preferem muitas vezes falar via SMS do que falar via voz. É até uma questão de intimidade, né? Os jovens às vezes não têm intimidade suficiente para dar o número de telefone e estabelecer uma conversa de voz. Então, SMS é fundamental para uma oferta para a galera. A segunda questão, e que o Zainal explorou muito bem, é o tema da internet. Precisa ter internet 3G, precisa ter Wi-Fi. Por quê? Porque hoje muitos jovens não dão mais o número de telefone, eles dão o link do Facebook. Então é fundamental, o jovem está conectado o tempo todo com a internet. Bom, só que muitas vezes o jovem também precisa falar. A galera gosta de falar também, né? Então a gente incluiu 60 minutos por dia para falar com celulares Oi de todo o Brasil dentro da oferta. E colocamos também um aplicativo gratuito para esse público com milhões de músicas online para ele ouvir aonde ele quiser. Esse aplicativo chama Oi Toca Aí e ele vai estar disponível também no lançamento do produto. Por quê? Porque a música acompanha a vida do jovem o tempo todo e é algo que é muito relevante para ele. Tudo isso por 99 centavos por dia, o dia que a galera quiser usar. Então é muito simples, é muito fácil e é um pacote. Porque a gente acredita que o jovem, ele precisa se comunicar de várias maneiras diferentes. Não existe só uma forma de comunicação. Então a gente empacotou esses serviços de uma maneira simples, clara e muito econômica para o nosso cliente. Bom, falando do Wi-Fi, só para dar um destaque, o Zenal também já comentou. A gente tem 97% dos hotspots que existem hoje no Brasil. Esse número é o número de setembro, está disponível no site do Telecom. São mais de 160 mil pontos de acesso. Cresce continuamente por conta da nossa parceria com a Fon e por conta da nossa estratégia de crescimento de rede indoor também. E a gente já tem mais de 500 mil downloads da app do Oi Wi-Fi que permite você conectar automaticamente, se você estiver num telefone Android, na nossa rede Wi-Fi no Brasil inteiro. Então o Wi-Fi é muito relevante para esse público e nós estamos muito bem basados na nossa rede aqui. Falando agora de relacionamento, no canal tradicional de relacionamento, ou seja, no nosso atendimento, o que a gente pensou? Vamos construir um atendimento feito pelos próprios jovens. Então a gente segmentou um atendimento que está separado, que vai ser formado só por atendentes da faixa etária do nosso público. Gente que fala a língua da galera. Então eles vão entender muito melhor os anseios, os desejos, as necessidades desse nosso público. Porque é nas digitais. Por quê? Porque o jovem está o tempo todo na internet. Então não adianta a gente não ter um atendimento muito completo e adaptado às redes sociais. Tanto no Facebook quanto no Twitter. A gente vai ter então um arroba Oi Galera Atende, o Facebook Oi Galera, e também estamos trabalhando no aplicativo que vai estar pronto no dia do lançamento para a música. Os milhões de músicas que a gente falou antes. Em relação à internet, a gente criou uma dinâmica nova, que é uma dinâmica de evolução do serviço, que vai estar baseada muito em cocriação. Os participantes do produto, os membros da galera, vão poder interagir dentro do site e construir sugestões, ofertas, produtos e realmente trazer a sua ideia para dentro da oferta, para dentro do atendimento, para dentro do relacionamento com a operadora. E a gente também está construindo uma série de benefícios exclusivos para quem é da galera. Bom, canais de distribuição. Como é que a gente faz para ter um chip Oi Galera? Primeira coisa, temos três formas. Primeira coisa é ações de campo. Então nós vamos estar fazendo uma série de ações de campo, indo aonde o jovem está, buscando esse cliente ativamente e fazendo ações de distribuição de chip mesmo. Ok? Aonde? Em locais de grande concentração de jovens. Porque jovens atraem jovens e eles normalmente andam em galera. Bom, não conseguiu um chip na hora, a gente vai ter o aplicativo no Facebook Connect, lá o Facebook Connect, que vai permitir aos clientes que já fazem parte do plano convidar os seus amigos do Facebook para entrar no plano. Eles enviam o convite e a gente manda o chip para a casa do cliente. Então vai ser bem tranquilo também essa forma de Member Get Member. Então é uma alternativa via Facebook. E se você não conhecer ninguém que faça parte da galera, uma outra alternativa é entrar no site e se inscrever na wishlist. Que a gente está chamando de lista da galera, que é aonde o cliente pode se inscrever e depois de um determinado período de tempo ele vai receber o chip também na sua casa. Então temos três formas de distribuir o nosso chip Oi Galera, que tem todos aqueles benefícios que a gente falou. Bom, e a comunicação? A comunicação, a gente vai estar falando com uma linguagem diferenciada, porque o jovem ele fala de outra maneira. Então o site tem uma linguagem totalmente diferente. A mídia digital vai estar muito segmentada, focada por esse público. E o objetivo da mídia social, da mídia digital, vai ser gerar engajamento e comunidade. Não só cliques. Isso é algo também que o Zenal conversa muito conosco. Não adianta a gente montar uma fábrica de geração de cliques com as pessoas apertando o tempo todo. É preciso gerar engajamento, participação. É preciso que as pessoas que são membros dessa comunidade realmente interajam. Porque daí que vai surgir a força do Oi Galera. na interação. E-mails e formas diferentes de comunicação. Então o jovem fala de maneira diferente. Ele usa expressões totalmente diferentes. Então a gente vai estar se comunicando com ele através também dessas expressões e de outras mídias que a gente não está acostumado a usar tradicionalmente em telecom. Bom, para lançar o produto, quando é que a gente coloca o bloco na rua? Dia 13, no Rock in Rio, na sexta-feira. Dia sexta-feira 13, a gente vai marcar o lançamento lá no Rock in Rio. Iniciam todas as operações que a gente conversou aqui. Tanto a comunicação, a distribuição, a oferta da disponível, os sites, etc. Então lá no Rock in Rio, a gente é patrocinador do evento. Então temos uma série de propriedades. A gente vai falar rapidamente sobre elas aqui. E antes do Rock in Rio, a gente já começou com um concurso. Que chamou-se concurso Banda da Galera. Onde a gente, através de internet, etc. Conseguiu angariar mais de mil bandas participantes. Cujo objetivo final era selecionar uma delas para tocar no palco Sunset lá no Rock in Rio. E o selecionado se chama-se Phil Veras. É uma banda do Maranhão. E depois a gente pode até tocar a musiquinha no final para vocês verem. É bem diferente. E a Oi, ela é patrocinadora do Rock in Rio. Então a gente vai ter um stand lá do Oi Galera. Onde a gente vai estar fazendo uma série de atividades. São atividades muito direcionadas para o público jovem. E teremos também uma área VIP. E ao longo de todo o evento, a gente vai ter, em várias áreas, totens espalhados. Onde os clientes vão poder interagir com os totens. Através de pulseiras RFID. E eles vão poder publicar suas fotos nesses totens. Se comunicar com as pessoas. Ou seja, gerar interação com a galera. E a gente vai estar distribuindo chips no Rock in Rio. Nós teremos também uma forte distribuição de chips. Começaremos com 30 mil chips para iniciar o trabalho lá. Distribuindo lá no Rock in Rio. Bom. Aqui a gente tem só o mapa. Para vocês terem uma ideia do que vai estar acontecendo. Então ao longo da Rock Street. Que é o braço da guitarra ali. A gente vai ter cobertura Wi-Fi. A gente vai ter cobertura Wi-Fi em alguns outros pontos do evento também. E a gente vai ter o nosso número 4 ali. Que é o QG Oi Galera. Onde a gente vai estar realmente centralizando todas as ações. Relacionadas à ativação lá no Rock in Rio. E a gente obviamente está reforçando a nossa cobertura 2G, 3G, 4G. Estamos botando um link muito forte. Com 4 GB de link. Para poder dar conta do tráfego de dados. Que vai ser muito forte lá no evento. E a gente está realmente investindo bastante. Para fazer o lançamento do Oi Galera. Um grande sucesso lá no Rock in Rio. No dia 13. Era isso. E eu queria mostrar para vocês o vídeo. Que a gente vai estar usando lá. Para fazer o lançamento. Nesse primeiro momento aí do Oi Galera. Chegou o Oi Galera. O plano da Oi para quem sabe que em Galera tudo fica melhor. Visite o espaço Oi Galera e experimente seu chique por 10 dias. É isso. Eu queria chamar então aqui o Zainal. Para fazer o fechamento. Bom, então para terminar tentamos até fazer aqui os 10 motivos de porque é que as pessoas quereriam subscrever o serviço. Eu para mim tenho colocado muita ênfase no tema do Wi-Fi. Também tenho filhos jovens e já sei a importância que o Wi-Fi tem para eles. E por isso coloco aqui muito assento tónico no tema do Wi-Fi.